A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Boa tarde. Boa tarde. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A proposta de emenda à Constituição nº 12, de 2023, primeiro turno, acrescenta dispositivos à Constituição do Estado de Minas Gerais que atribui à natureza direitos plenos, intrínsecos e perpétuos inerentes à sua existência no planeta. De autoria da deputada Leninha, deputada Ale Portela, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Binda Ambulância, deputado Celinho Sintrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado Dr. Jean Freire, deputado Grego da Fundação, deputado João Magalhães, deputado Leleco Pimentel, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, deputada Maria Clara Marra, deputado Mar Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, deputado Professor Cleito, deputado Ricardo Campos, deputado Rodrigo Lopes, deputado Tiago Cota, deputado Ulisses Gomes. Relatoria do deputado Dr. Jean Freire, a que eu indago está em condição para a apresentação do parecer. Sim, seu presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. De autoria de mais de um terço dos membros dessa Assembleia e tendo como primeira signatária a deputada Leninha, a proposta de emenda à Constituição, número 12, de 2023, acrescenta dispositivos à Constituição do Estado de Minas Gerais, que atribui à natureza direitos plenos, intrínsecos e perpétuos, inerante à sua existência no planeta. Na justificação, ressalta-se que a legislação brasileira seria baseada no antropocentrismo, centrada nos seres humanos. Aponta-se, porém, que essa mesma lógica estaria favorecendo a ocorrência de impactos socioambientais em todo o planeta, notadamente a degradação da natureza e a extinção de espécies, bem como de mudanças nos ciclos e processos ecológicos, genéticos e bioquímicos. Enfim, colocando em risco a manutenção das atuais e futuras gerações de seres humanos e não humanos. A proposição objetivaria, então, incluir no ordenamento jurídico o bem-estar da Terra e de todos os seus componentes não humanos, em complemento ao artigo 225 da Constituição Federal, que determina o direito dos seres humanos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Propõe-se, em suma, assegurar os direitos das demais espécies e elementos da Terra e sua existência plena, em consonância com os princípios da precaução e prevenção do direito ambiental. Destaca-se que a proposta estaria alinhada com iniciativas identificadas em outros Estados brasileiros e com precedentes internacionais, especialmente no Equador, na Bolívia e na Nova Zelândia. Conclui-se, afinal, que o Estado de Minas Gerais, sendo um resumo do Brasil, ao aprovar esse direito princípio na sua Constituição Estadual, mais uma vez será a vanguarda nacional na construção de uma nação que cuida dos seus recursos naturais, assim como cuida do seu povo. Da nossa parte, observamos que a proposta de emenda constitucional, apresentada por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, cumpre o requisito para iniciativa disposta no inciso 1 do artigo 64 da Constituição do Estado. Ademais, a proposição não se enquadra em qualquer dos limites circunstanciais do mesmo artigo. No que se refere à competência legislativa, cabe ressaltar que direito ambiental é matéria de legislação concorrente. Constituição da República, artigo 24, 6, 7 e 8. Significa isso que a União compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados, membros da Federação, suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais, em aspectos eventualmente não regulados na legislação federal. Artigo 24, parágrafo 1º e 4º. Cumpre atentar, todavia, para que direito processual é matéria de competência privativa da União, artigo 23.1. Ressalvada a possibilidade de regulação de procedimentos na legislação estadual concorrente, artigo 24, 11º. O direito ambiental brasileiro parece mesmo basear-se especialmente na perspectiva do ser humano. Cumpre lembrar a proposta que, além do direito ser ele próprio uma instituição humana, o que suscita uma complexa discussão acerca da possibilidade de atribuição do direito a outros seres, O Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, barra 2002, atribuição de direitos e outros seres, o Código Civil Brasileiro é fundado na distinção estabelecida na sua parte geral entre pessoas, livro 1, e bem, livro 2. Assim, entre outras preposições, determina-se que, artigo 79, são bens imóveis o solo e tudo o que se lhe incorporar naturalmente ao artigo, artificialmente ao artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social. Não obstante isso, observam-se avanços na legislação brasileira na proteção de outros seres, notadamente dos chamados animais. Ademais, ainda que da perspectiva de ser humano, a legislação ambiental brasileira visaria a proteção do meio ambiente ou de natureza também como fins em si mesmos. Entretanto, observa-se supostos avanços na matéria no direito constitucional, comparado, em especial, no chamado novo constitucionalismo latino-americano. De um lado, a Constituição Equatoriana prevê entre os direitos do bem viver e o direito ao meio ambiente saudável. Artigo 14 é reconhecido o direito da população de viver em um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, que garanta a sustentabilidade e o bem viver. De outro lado, a Constituição Equatoriana prevê também direitos da natureza. Enfim, a proposta em exame suscinta mesmo complexas questões ou discussões acerca das possibilidades ou dificuldades da determinação de direitos da natureza. Questões e discussões que, entretanto, não se limitam à dimensão jurídica, pelo que remetemos seu aprofundamento para a Comissão Especial, que deverá analisar a proposição na sequência do processo legislativo. Da nossa parte, cumpre observar ainda que o parágrafo 1º e 2º do artigo 214, a linha A, que a proposta objetiva introdução na Constituição Mineira, além de tratarem de matéria, de processo, de competência legislativa da União, portanto, não expressariam realmente inovações no ordenamento jurídico brasileiro, em face da legislação referente à ação civil pública e à ação popular. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta emenda à Constituição nº 2, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir. Fica acrescentada à Constituição do Estado o seguinte artigo 214-A. Artigo 214-A. A natureza tem direito inerente à sua existência, ao respeito à proteção, à conservação e à recuperação, bem como à coexistência harmônica com as atividades atrópicas, em benefício das diferentes formas de vida nos termos da lei. Artigo 2º. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua aplicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, eu peço o apoio dos colegas deputados a essa proposição. Quero parabenizar a deputada Leninha e os deputados que também assinaram essa PEC. É uma discussão que a gente trava nessa casa há muitos anos, que várias ideias já tiveram, já vem trazendo no seu cerne essa discussão. No meu primeiro mandato, eu me lembro que nós chegamos a discutir aqui para dar direito aos rios, dar direito humano aos rios. Eu quero parabenizar muito a deputada Leninha e fico feliz de ser relator dessa PEC. E nesse momento, nesse momento que a gente vê a questão climática do nosso país, do nosso Estado, eu toda semana percorro 800 quilômetros até aqui e de lá para cá é difícil o dia, nas últimas semanas, deputado Lucas, que nós não vemos queimadas de lá até aqui. Eu perguntaria aos colegas deputados e a quem nos assiste, uma pergunta que eu sempre faço nessa casa, desde o meu primeiro mandato. Todos nós já tomamos banho em algum rio na nossa vida. E eu duvido se o rio que qualquer deputado tomou banho é o mesmo rio da nossa infância, é o mesmo rio da nossa adolescência. Alguns nem água tem mais. Eu vi a semana passada uma pessoa que foi candidata a vereador na cidade de Araçuaí, e ele tem o apelido de Tudão. Ele foi candidato a vereador, não foi eleito. Um dia depois, ele estava nas areias do rio Piauí, fazendo um vídeo denunciando o maltrato que o rio Piauí vem recebendo nos últimos tempos. Na verdade, há décadas. Eu quero parabenizá-lo por isso, parabenizar todos aqueles que, do seu jeito, do seu modo, clamam pela Mãe Terra, pela Mãe Natureza. Me lembra muito o Papa Francisco, que cunhou essa ideia da casa comum que nós vivemos. E eu pediria, inclusive, às outras comissões, por onde essa PEC vai passar, que a gente dê celeridade e que essa casa pode, nesse momento crucial, que a Mãe Terra pede o nosso abraço, o nosso aperto de mão, que pedem que não tem voz, os rios não têm voz. As queimadas, muitas vezes, me lembram a terra gritando de dor, ardendo de dor, e que nós temos que ser a voz e dar voz à Mãe Terra, a todos os aspectos da natureza, aos rios, às matas, aos córregos, aos riachos, para lutar por direitos para eles, como se eles fossem um cidadão, uma cidadã, que, no momento em que sofre algo, eles tivessem o direito de judicializar e pedir algo pelo aquele sofrimento que está tendo. Então, eu queria pedir aos colegas do deputado o apoio e votar nesse nosso parecer. Muito obrigado. Continua em discussão. Sr. Presidente, gostaria de pedir vista. É regimental concedida vista ao deputado Zela Viola. Proposta de emenda à Constituição nº 34, de 2024, primeiro turno, acrescenta paráculo ao artigo 39 da Constituição do Estado, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, tendo também como signatários deputado Coronel Sandro, deputado Caporezo, deputada Delegada Sheila, deputado Elismar Prado, deputado Gustavo Santana, deputado Professor Cleito, deputado Thiago Cota, deputado Adriana Alvarenga, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Antônio Carlos Arantes, deputada Beatriz Cerqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Bruno Engler, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Henrique, deputado Delegado Cristiano Xavier, deputado Fábio Avelar, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha, deputado Leonidio Bolsas, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Marenrique Caixa, deputado Marquinhos Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputado Rodrigo Lopes, deputado Ulisses Gomes, de relatoria do deputado Zé LaViola, que eu indago se tem condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente? Com a palavra, deputado Zé LaViola. De autoria de mais de um terço dos membros dessa Assembleia Legislativa, e tendo como primeiro signatário o deputado Sargento Rodrigues, a proposta de emenda à Constituição nº 34 de 2024 acrescenta parágrafo ao artigo 39 da Constituição do Estado. A proposta em exame visa acrescentar dispositivo ao artigo 39 da Constituição do Estado para dispor que se aplica aos militares da reserva, aos militares reformados e aos pensionistas o disposto no parágrafo 19 do artigo 36, observados os requisitos previstos na lei a que se refere o parágrafo 19. Conforme consta da justificação que acompanha, pretende-se que, no âmbito do sistema de proteção social dos militares, a contribuição previdenciária, quando o beneficiário for pessoa com doença incapacitante, incida apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, nos moldes já previstos no texto constitucional para os servidores civis. Entendemos que a proposição em análise promove efetividade ao princípio da igualdade na medida em que confere condições de igualdade àqueles que se encontram na mesma situação, qual seja, acometidos por doenças incapacitantes que, em sua grande maioria, requerem tratamentos e medicamentos imprescindíveis à preservação da saúde e que podem comprometer a renda proveniente de proventos e pensões. Além disso, em se tratando a contribuição previdenciária de uma espécie tributária, cumpre observar o disposto no artigo 150, inciso segundo do texto constitucional, que veda a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Diante do exposto, entendemos que há fundamento para sustentar a alteração da Carta Mineira visando a promoção do princípio da igualdade. Diante do exposto, concluímos pela judicidade de constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição nº 34, de 2024. O parecer está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, primeiro quero agradecer a V. Exª por ter acolhido a nossa solicitação de pautar essa matéria tão importante, tão necessária e em atraso. não por parte dessa comissão, não por parte do relator, mas nós entendemos que ela vem fazer justiça. Durante a tramitação, deputado Laviola, do PLC 35, nós fizemos uma emenda na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, estendendo a imunidade tributária previdenciária aos militares. Porque o PLC 35, ele já fez isso com os servidores civis, doutor Jean. O servidor de civis foi contemplado aqui nessa casa, esse ano, com essa matéria, que tem um rol taxativo das doenças incapacitantes. E, no momento da tramitação, apresentei uma emenda, estendendo também aos militares. Essa emenda foi aprovada lá na fiscalização, mas o governador vetou a emenda. Eu acredito que agora, com a nova orientação, o governo entendeu a necessidade de fazer justiça com os militares. E por que eu me dirigi à V. Exª, deputado Dr. Jean? Porque a V. Exª é médico e hoje acumula as funções de médico e de parlamentar. E eu pergunto à V. Exª, como que nós poderíamos discriminar o policial civil, o policial penal, um professor, um médico, um bombeiro militar e um policial militar da doença incapacitante para receber a imunidade tributária previdenciária? Foi isso que aconteceu. Retiraram os policiais e bombeiros militares vetando a emenda que eu apresentei ao projeto de lei complementar 35, que fora transformado na lei complementar 173. Hoje, o que a PEC 34 está fazendo é recolocando esses militares lá dentro do artigo 36 da Constituição do Estado e, especialmente, no seu parágrafo 19, dizendo que não pode haver a diferença de tratamento, conforme aqui dito o nosso relator, em face se é servidor militar ou servidor civil do nosso Estado. Portanto, a PEC, ainda que atrasada, ainda que tardia, ela vem fazer justiça aos militares, que também possuem doença incapacitante e também necessitam também... Por quê? Porque essas pessoas acabam tendo um custo muito maior com as despesas médicas. É por isso que veio essa imunidade tributária previdenciária. E, por fim, eu quero agradecer o relator, o deputado Zé Laviola, que, de forma muito objetiva, emitiu o seu parecer e permitindo que a PEC possa prosseguir à comissão especial. Nós que, já por tantas vezes, deputado Laviola, cobramos de vossa excelência um apoio aos servidores públicos do nosso Estado, hoje estou aqui apenas para agradecer, vossa excelência, pelo parecer e pela sensibilidade de, ao ter sido designado, relator emitir com agilidade, com rapidez e, de forma, eu diria objetiva, o parecer concedendo aqui aos militares a chamada imunidade tributária para que eles também possam desfrutar desse direito. E, sendo assim, eu solicito o apoio dos demais pares dessa comissão para que a PEC possa prosseguir de forma a fazer justiça aos militares. Muito obrigado. Continuo em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 723, de 2015, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de apoio às ações e empreendimentos voltados para a implantação de mecanismos de desenvolvimento limpo, MDL, de autoria do deputado Gustavo Aladares, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui eu indago que está em condição da emissão do parecer. Solicito o prazo, senhor presidente. É regimental, está concedido o prazo ao relator. Projeto de Lei nº 1.478, de 2015, primeiro turno, institui o programa estadual de fomento à dança para o Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria do deputado Roberto Andrade, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui eu indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Sim. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia aos colegas e a todos que participam conosco nesta Comissão de Constituição e Justiça nesta manhã. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto em exame pretende instituir o programa estadual de fomento à dança para o Estado de Minas Gerais. Não obstante, o mérito da iniciativa, o projeto de lei em tela apresenta vícios de natureza jurídico, constitucional e legal. A proposição institui programa administrativo, iniciativa que configura atribuição típica do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações. Não obstante, o projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-la. Assim, apresentamos ao final o substitutivo número 1 para dispor sobre os objetivos para as ações do Estado voltadas para o fomento à dança. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1478-2015 na forma do substitutivo número 1 apresentado a seguir. Substitutivo número 1 acrescenta o artigo 60A a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, o seguinte artigo 60A. artigo 60A. As ações do Estado voltadas para o fomento à dança têm por objetivos, inciso 1º, apoiar a manutenção e o desenvolvimento de projetos continuados em dança para artistas independentes e grupos profissionais. Inciso 2º, fortalecer e difundir a produção artística de dança independente. inciso 3º, garantir melhor acesso da população à dança. Inciso 4º, fortalecer ações que tenham o compromisso de promover a diversidade dos bens culturais. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 659 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre acompanhamento do índice de umidade do ar pelas instituições de ensino, asilos, hospitais públicos e privados e postos de saúde do Estado e das outras providências. De autoria do deputado Mauro Tramonte, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condição, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei 659 de 2019 obriga as instituições de ensino, asilos, hospitais, públicos e privados e postos de saúde do Estado a acompanhar a divulgação diária do índice de umidade do ar. Nos termos do seu artigo 2º, quando a umidade relativa do ar atingir níveis menores do que 30%, as instituições deverão promover medidas internas necessárias para amenizar os impactos da baixa umidade do ar para a saúde e seus usuários e divulgar os resultados e alertas do baixo índice em local de fácil visibilidade. A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual a teor do disposto no artigo 24, inciso 12, da norma constitucional, segundo o qual compete a União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, sendo comum entre as três esferas do governo a competência material sobre assuntos de saúde. Por fim, com o objetivo de atender ao princípio da consolidação das leis, apresentamos o substitutivo número 1 para inserir o escopo do projeto em um artigo da Lei 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 659, de 2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, o seguinte, artigo 3º A. Artigo 3º A. O Estado incentivará a realização de campanhas de monitoramento dos índices de umidade do ar nos estabelecimentos de ensino e de saúde e a promoção das medidas necessárias para amenizar os impactos negativos da baixa umidade do ar na saúde da população. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1062, de 2019, primeiro turno. Institui normas para o atendimento emergencial feito pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, no Estado, quanto à remoção dos pacientes para hospitais privados. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. O deputado subscreve, na condição de relator do projeto 1062, de 2019, de autoria do deputado Alencar, que institui normas para o atendimento emergencial feito pela equipe de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, no Estado de Minas Gerais, quanto à remoção de pacientes para hospitais privados. Requeira, V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Entendo, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde para que informe se a medida pretendida pela proposição já é oferecida no atendimento dos serviços de atendimento móvel de urgência, de responsabilidade do Estado, bem como para que, em caso positivo, manifeste-se sobre a viabilidade e os impactos da sua implantação. Esse é o meu requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A presidência vai suspender por um minuto para que o deputado Sargento Rodrigues faça a abertura da Comissão de Segurança Pública. Ótimo.